salve rapaziada bora fazer essa belezura solta a vinheta rapaziada antes de começar o vídeo não esquece de se inscrever no canal tem dois vídeos por semana toda terça e quinta às duas horas só receitinha topzera bora começar esse negócio rapaziada nesse vídeo a gente vai fazer um macarrãozinho branco com queijo cheddar rapaziada não vou falar mais nada por si só já dá pra ver que vai ficar uma delícia esse negócio né vou ensinar vocês aqui a fazer o melhor macarrão do mundo e o mais legal disso é que é uma receita super rápida e deliciosa então vamos pro fogão cola aí rapaziada primeira coisa esquece aquele jeito tradicional de fazer macarrão com água a gente vai usar leite rapaziada então pega sua panelinha e bora começar a gente vai colocar um pouco de leite aqui na panela a gente vai deixar esse leite esquentar rapaziada um pouco mas não ferver porque leite fervido você já viu né ele sobe não pode descuidar do leite então ó a gente coloca um pouco de leite aqui vamos deixar ele dar uma mornada que daí a gente vai entrar com o nosso macarrão rapaziada agora que ele tá morninho a gente vai entrar com o macarrão lembrando que você pode fazer com o macarrão da sua preferência rapaziada tá nesse caso aqui eu tô usando o macarrão pene mas você pode fazer com qualquer macarrão que você tiver na sua casa aqui rapaziada eu vou usar metade de um maço de macarrão porque é pra mim e pra tudo a refeição mas se você for fazer pra mais pessoas pode usar um maço dois maços e aumenta o leite conforme a sua receita fechou? feito isso rapaziada a gente vai colocar um lemon pepper rapaziada um temperinho muito bom pra quem não conhece eu recomendo tá ó coloca um pouco de tempero aqui a gente vai mexer e vai acertar o macarrão no sal também rapaziada então a gente vai jogar umas pitadas de sal aqui pra ficar bem temperadinho porque afinal tempero é o segredo da culinária né rapaziada colocar mais um pouquinho de tempero porque lemon pepper rapaziada é meu tempero favorito muito bom esse negócio rapaziada o macarrão tá cozido já no leite o que a gente vai fazer? a gente vai vir com a parte do queijo rapaziada então aqui eu tenho cheddar e eu tenho também o queijo prato a gente vai usar esses dois tipos de queijo mas você pode aí usar sua criatividade e colocar os queijos que você mais gosta rapaziada fechou? então eu vou colocar aqui uns pedaços de cheddar ó esse cheddar vem bem embaladinho hein amor? hum hum ó então eu venho aqui com a nossa fatia de cheddar eu vou usar também rapaziada queijo prato que é um dos meus queijos preferidos também você vai acertando a quantidade de queijo aí viu rapaziada ó rapaziada eu coloquei o queijo aqui ó ele já deixa o macarrão ele rende mais macarrão ó você vê que quase encheu a panela tá então a gente vai mexendo aqui até ele dissolver todo o queijo e misturar junto com o macarrão ele vai virar aquele cream cheese uma delícia rapaziada vocês vão ver rapaziada o nosso macarrão tá ao ponto aqui ó tá todo derretido o nosso queijo eu desliguei o forno já agora eu vou servir rapaziada vou mostrar pra vocês essa belezura aqui eu tenho certeza que vocês não vão querer comer outro tipo de macarrão depois de fazer esse negócio rapaziada chegou aquele momento que eu adoro do vídeo será que ficou bom? olha isso rapaziada macarrãozinho feito no leite com cheddar queijo prato será que tem como ficar ruim esse negócio? rapaziada eu peguei um pratinho desse aqui ó pra mostrar pra vocês mas depois eu vou fazer uma montanha rapaziada vocês não tão entendendo vamos ver deixa eu assoprar que tá pegando fogo esse negócio aqui né rapaziada você é louco rapaziada muito top muito top olha isso então é isso rapaziada mais um vídeo no canal lembrando que tem vídeo novo toda terça e quinta-feira às duas horas dois videozinhos por semana ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade deixa aquele like um comentário que isso aí ajuda a gente demais muito importante pro canal e até o próximo vídeo tamo junto tchau tchau